Olá galera, meu nome é André José, esse é mais um vídeo aqui no meu canal, se você que não é inscrito no canal se inscreva, já deixa o like, então bora pro vídeo No vídeo de hoje galera, eu vim falar um pouco sobre as novidades do meu canal que eu vou lançar no final desse ano e o ano que vem Provavelmente esse vai ser o último vídeo que eu vou estar postando conversando com vocês, eu não sei direito, porque eu sempre faço vídeo conversando com vocês e encontrar as novidades do mês Só que já faz muito tempo que eu tô sumido do canal, mas eu não abandonei o canal, porém eu tô fazendo novos projetos pra postar aqui no canal e eu espero que vocês gostem Por favor, e por favor o que é isso? Deixa eu pensar melhor o que eu vou falar aqui pra vocês Ah, e antes que vocês perguntem, quem vai perguntar? Ainda nem postei É, eu não abandonei o canal, eu estou fazendo novos projetos pra postar aqui no canal, por isso que o ano sumido Eu vou finalizar a série Fairy Daqui pro final do ano E eu vou Lançar as novas séries, né Primeiramente tenho que lançar É Os últimos episódios de Fairy que eu vou fazer Que provavelmente serão 3 ou 2 Eu não sei direito, eu vou ver Que vai sair no final desse mês Tá aqui pro final desse mês É Muita coisa É Sobre as novas séries que vão ter Sobre as novidades Quero falar Particularmente com vocês É que Eu vou Lançar a segunda temporada da Academia para Bruxos E eu já confirmei algumas pessoas do elenco Vou finalizar algumas pontas soltas E Acerteirá mais ou menos uns 8 ou 9 episódios também E eu já confirmei alguns atores Né Que vão participar Que É Amaya Que faz Amaya Eu né Que sou o principal Eu acho que meu amigo Luiz Eu não sei direito se ele vai querer participar E meu amigo Ricardo As outras séries que eu estou planejando trazer pro canal São tudo Só uma é nova Que é um rebote no caso E a outra é a continuação Sejam inscritos no meu canal Já sabem que eu amo essa série Que eu criei Que é Seres Mortais Que é inspirada em TVD Que é Diário de um Vampiro Então Vamos entregar para a sexta temporada E eu vou terminar a história Acho que na sexta ou na sétima temporada Eu quero fazer mais duas temporadas Até o final do ano que vem Se der Se eu estiver vivo também Não sei direito Né E Eu estou Produzindo Linhagem de Sangue Que vai ser uma série de Dez episódios E cada episódio vai ter no máximo Acho que doze a dezoito minutos Vai ser uma história nova Como vocês que já são inscritos no meu canal Já conhecem Tem uma linhagem de sangue que eu fiz Que é outra série Mas agora eu estou fazendo um reboot Que é uma nova série Que vai ser focada em Vampiros Bruxos Lobisomens E outras criaturas sobrenaturais E Também Essa série Ela vai ser É... Como é que eu posso dizer? Uma das minhas sites preferidas Porque É focado no que eu gosto Que é Vampiros e bruxos E vai ser uma coisa nova também Então é isso Eu acho que não tem mais Nenhuma série que eu quero fazer Fora essas Ah, tem sim Eu já esqueci Essa minha cabeça Acho que eu vou produzir também Uma série que eu já escrevi O roteiro dela Que se chama O Cristal Que vai ser inspirado também Em... Os Escolhidos Mais ou menos assim História de bruxos Que foram escolhidos Para salvar o mundo Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Não posso contar muita coisa Se eu olhar as minhas novas séries Eu espero que vocês gostem Espero que vocês Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se gostou do vídeo E... Fui Vamos ver meus vídeos Tchau